O presidente americano Barack Obama insistiu para que o Congresso prossiga na tramitação da lei de reforma imigratória. Ontem à tarde, o projeto de quase 900 páginas deu o seu primeiro passo em direção à aprovação, quando a maioria dos legisladores, 82 contra 15, votou a favor do início das discussões sobre a lei. Em uma coletiva, na Casa Branca, Obama disse que o sistema está quebrado e que o Congresso precisa agir e que a hora é esta. O presidente eleito, com a grande maioria dos votos hispanos, pressiona para que a lei seja aprovada ainda neste verão, de preferência antes do recesso de 4 de julho, dia em que o país comemora a sua independência.